Fala pessoal do sexto ano, agora sim vamos dar uma olhada na nossa apostila 2. Eu sei que demorou um pouquinho, mas eu não sei se vocês estão tão empolgados quanto eu, mas eu gosto de apostila nova, eu gosto de material novo, eu gosto de abrir, folhear, ver o que tem, até o cheirinho é gostoso, certo? Vamos lá ver o que tem nessa nossa apostila 2. Olha só como eu mostrei na última aula para vocês, olha que legal o que eu fiz para a gente começar a apostila 2. Vai ter algumas coisinhas que a gente vai olhar nela, a gente vai olhar plano cartesiano, figuras planas, ângulos, números racionais, potências e assim por diante, certo? Vamos pegar agora e olhar nossa apostila. Olha que capa legal, primeira coisa, um foguete ali saindo, já achei legal essa parte. Deixa eu tirar um pouquinho de zoom aqui para a gente conseguir enxergar melhor, certo? E daí a gente vai fazer o que? Abrindo a nossa apostila aqui, a gente começa, opa, essa primeira parte é a minha parte da apostila. A gente vê o que? A gente vê que a gente tem três capítulos aqui nela, certo? Um primeiro capítulo, potenciação e radiciação. A gente vai ver números que estão, por exemplo, 3 ao quadrado, 2 ao cubo, isso se chama potências, a gente vai ver isso daqui, raiz de 9, se chama radiciação. Então, a gente vai ver algumas operações matemáticas que são potenciação e radiciação. Aí a gente vai agora, assim, onde eu falei para vocês, a gente vai olhar ângulos. Aquilo que a gente conferiu antes ali, isso é um ângulo. E a gente vai ver polígonos, ou seja, algumas figuras que a gente consegue identificar, tipo o triângulo, o quadrado, o retângulo e assim por diante, certo? E por fim, a gente vai mexer com o plano cartesiano. É um plano, lembram que a gente, quando a gente olhou ângulo, a gente olhou plano também? Então, a gente vai olhar em plano cartesiano também, certo? E daí a gente consegue, com o plano cartesiano, enxergar bastante coisa. Bem legal, beleza? O que a gente vai fazer agora? Vocês vão ter uma tarefa. Deixa eu escrever ali embaixo da nossa outra folha. Vocês vão ter uma tarefa, certo? Professor, como assim uma tarefa? A gente não teve nenhum conteúdo da apostila? Exatamente isso. Vocês lembram o que a gente fez lá no comecinho da aula? A gente pegou a apostila e começamos a olhar ela, né? Qual que é a tarefa de vocês? Vocês vão abrir a apostila e olhar as páginas. Então, a gente vai folhear a apostila. A gente vai olhar a apostila. Então, eu vou colocar como, entre aspas aqui, olhar os conteúdos da apostila. Só bem bonitinho, só ver os conteúdos da apostila. Só olhar as figuras da apostila. Vocês vão olhar as figuras, vão ver os nomes de alguns conteúdos. E sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão responder lá no fórum. Lá no Unimestre mesmo. No fórum, vocês vão dizer o que vocês mais estão ansiosos para fazer nessa apostila 2. O que vocês mais gostaram? Ah, professor, eu quero ver as figuras geométricas. Ah, professor, eu quero ver as potências que eu vejo, sei lá, o meu pai falando. E eu quero ver. Ah, eu quero ver o que é esse tal de plano cartesiano. Aí vocês me respondam lá o que vocês acharam mais interessante. Então, vamos colocar ali. Vocês vão responder a pergunta o que vocês mais estão ansiosos para estudar. Vão responder lá no fórum. Opa, cortou um pedacinho ali. Beleza, pessoal? Então, é isso daqui que vocês vão fazer para nós, tá bem? Como depois a gente vai começar realmente nossa apostila nova, é importante a gente comentar e ver o que a gente vai estudar para a gente ter mais ânimo. Beleza, pessoal? Para hoje vai ser só isso, tá bem? Fiquem bem e até mais.